Eu me lembro que desde que eu cheguei no pé da 90, uma coisa que eu senti muito aqui foi essa questão cultural muito ativa, mas uma coisa que falta muito aqui é apoio para os artistas locais, de que maneira eles podem se tornarem profissionais, consequentemente trazer isso como um retorno para a sociedade. Cuiabá precisa de mais equipamentos de cultura e de produção cultural. Os que temos estão no centro da cidade. Nossa ideia é descentralizar, trazer para os bairros, trazer para a periferia, juntamente com o grande programa de incentivo ao emprego, o Emprega Mais. Iremos criar o maior programa de geração de emprego e renda da história de Cuiabá. Um programa que vai pagar uma bolsa a você, jovem, que busca o primeiro emprego, bem como a você, que está desempregado, e irá se qualificar por um período de até seis meses. É dessa forma que iremos juntos construir uma nova história para a nossa cidade de Cuiabá.